O tempo tem passado depressa, e com ele, lá se vão as estações, e muitas coisas mudam. Mas o que não muda mesmo é o amor ao próximo implantado pelo Espírito Santo em seus servos, e movidos por esse amor, que neste último domingo foi iniciado pelo grupo de evangelistas do Templo de Salomão, a Igreja Móvel. Isso mesmo, uma forma de levar fé e esperança a muitos que já não têm forças para buscar a saída para tantos problemas. Um culto completo, com ministração de cura, oração pelas famílias, e uma palavra de vida despertando em todos, a fé que realmente muda qualquer situação. O que a senhora está me sentindo? Não entendi. Uma angústia que tem. E agora? Não, não está mais. Acabou? Acabou. Jesus operou aqui, bem forte para Jesus. E mais? Deixa eu ver. Já está me sentindo o quê? Está na coluna. E agora? Agora não está bem, não. E não vai voltar nunca mais. A senhora Cret, Deus abençoe. Oi, meu nome é Jennifer. Eu cheguei aqui no culto bem triste, magoado com algumas coisas que tinham acontecido. Mas agora, depois da oração e do culto, eu saí daqui bem melhor, bem mais leve e feliz. Meu nome é Jô. Estou muito feliz. Foram me buscar em casa e estou aqui. Volto de novo. E toda vez que vim, vamos estar aqui. Estou muito feliz. Graças a Deus. Essa foi mais uma ação realizada pelos voluntários da Universal. Homens e mulheres que não medem esforços para ajudar, salvar e levar a todos ao caminho de uma transformação total de vida. Música 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 Legenda Adriana Zanotto